Walking Brothers na Ilha de edição! Quem é você? Tô pelo Andretta Montador E o que você tá fazendo? Editando um filme O que é isso? Isso aqui é o Max Food Pro Esse é o programa de edição e agora eu tô escolhendo os melhores takes Depois eu coloco tudo na ordem Dou o ritmo e o filme tá pronto